Lipedema, uma doença nova? Não, não é. Ele foi descrito pela primeira vez em 1940. Acontece que é uma doença desconhecida da maioria das pessoas, inclusive de muitos médicos, e é confundida com outras doenças, como linfedema, gordura localizada, celulite também. Pode atingir 12% das mulheres e a maior parte delas nem sabe que tem. O lipedema pode causar dor, inchaço e sensibilidade na área afetada. Ele é caracterizado por uma disposição anormal de gordura nas pernas, nádegas e até braços. E é uma doença do tecido gorduroso, mas também com manifestações sistêmicas. O componente hormonal é muito marcante. Emagrecer nem sempre melhora os sintomas ou diminui a área afetada. Existem fatores que pioram o quadro, como anticoncepcionais, pela retenção de líquido que o estrogênio sintético e as progestinas fazem. A endometriose, doença também inflamatória, quando está com os focos muito sintomáticos, também pode estar associada ao agravamento do quadro. O uso da reposição hormonal nessas mulheres precisa ser cauteloso para não desencadear piora no quadro, mas não é uma contraindicação. A suplementação de vitaminas, minerais e fitoterápicos de forma isolada, em si, não vai melhorar o lipedema. O tratamento é bem mais complexo, podendo inclusive ser cirúrgico. Mas uma suplementação que atue no grau de inflamação pode contribuir para melhores resultados. É necessário saber o que cada mulher precisa. Mas o curcumin, o ômega 3, o resveratrol e a quercetina, quando associados a um bom estilo de vida, podem ser grandes aliados para desinflamar o corpo. Gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal, encaminha para as amigas e me segue também lá no Instagram.